Qual é a sua necessidade? Se você quer chegar, receba agora o toque do Senhor. Receba o milagre agora, mas o seu um tempo. Receba a cura. Receba a cura. A cura do medo, da insegurança, da incerteza. Eu já fiz de tudo e não deu certo. Você precisa fazer mais uma coisa. Confiar e começar a adorar e dizer Eu te agradeço pelo meu milagre. Eu te agradeço pelo meu milagre. Eu agradeço pelo milagre. Receba agora a cura do seu útero. Cura do seu útero. Mas tudo isso aqui precisa da cura na mente Para gerar o milagre no seu útero. Porque Deus tem bênção para você. Aleluia. Pai, nós oramos que as salvas para as mulheres, para os filhos gerados. Que já estão, Senhor, desanimadas. Frustradas. Entristecidas. Achando que não tem mais solução. Que não tem mais jeito. E nada vai acontecer. Em nome de Jesus, nesta hora, nós tiramos essas mulheres Desse lugar de insegurança. Desse lugar de incerteza. Desse lugar de medo. Desse lugar de frustração, Pai. Pela Tua palavra. Pela Tua bênção. Nós liberamos úteros para gerar. Úteros vão gerar. Toda doença na mente. Seja curada agora. Toda trauma que viveu. Através da sua mãe. Através da sua gestação. Em nome de Jesus. Seja liberado agora. Seja liberado. Seja curado agora. Seja curado agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E toma posse. Espero que o Teu milagre vai chegar. Se você está esperando. Você em casa. Diga. Eu agradeço. Porque o meu milagre vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero amar por você que tem filhos pequenos agora. Sinta as suas mãos. Seus filhos pequenos. Que você nem conhece direito. Porque eles são tão pequenos. Eles são tão dependentes. Vão. Agora. Dá essa mãe a revelação. De cada vez. Dá a revelação da natureza. Do que mais essa criança precisa. Nós oramos agora Senhor. Ensina essa mãe. Enxergar. As deficiências muitas vezes geradas até o momento. Antes que se torne uma doença. Antes que se torne um problema na adolescência. Eu te peço agora. Abre os olhos das mães. Abre os olhos das mães. Com seus filhos pequenos. Com seus bebês. Abre os olhos. Revela. Revela. Revela Senhor. Eu te peço agora. Dá-se mães. A autoridade. A graça. De gerar um filho melhor. De gerar um filho nos joelhos. Todos os dias com gratidão Pai. Desperta o coração. Porque quando é pequeno tudo é fácil. Tudo está no controle. Mas o dia virá. O dia virá. Tudo vai mudar. Por isso eu te peço agora. Dá autoridade a essas mães agora. Dessa melhoria para essas mães. Dessa melhoria. Da graça. Também Senhor. E a eras cada um aqui Senhor. Um poder de gerar. No joelho. Autoridade. De encorajar as mãos sobre os seus filhos pequenos. E trazer a glória de Deus. E lhe estrada a glória de Deus. Senhor. Toma agora as mães Pai. Que já estão sofrendo com os seus adolescentes. Senhor. Esses espíritos manipuladores. Essas estratégias do inferno. Contra os adolescentes. Dizem o que é a fase da rebelião. Mas eu quero quebrar na autoridade do Senhor. Essa idade tem marca da promessa do Senhor. Vamos entregar os nossos filhos voltados do Senhor. Aquelas que foram consagrados mesmo quando é maior. Em nome de Jesus agora. Na autoridade do Senhor. Júlio. Com todas as mães e adolescentes que estão aqui. Nós destruímos o império das trevas. A estratégia de santanagem. Tira os olhos dos nossos filhos. Tira os olhos dos nossos profetas. São profetas. São escolhidos. São separados. É a marca da promessa. Agora nós recatamos a mente. Nós recatamos o entendimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A espírito manipulador. Pode bater de nada. Dá ordem agora. Chocou no teu filho agora. Dá ordem agora. Todo espírito manipulador. Todos os nossos adolescentes. Pode bater de nada. Depois da água. Pachada. Cadeira. Pachada. Espírito. Caçador. Caçador. E os nossos filhos. Caçador. Que promete a nós. Evelheão. Foi meu papazinho unido. Que faz em relação. Todos os espíritos. Que chame o filho com os pais. Que conversa aos pais. Com os olhos desdocidos. Achando que os pais não prestam. Que os pais não são fãs. Que se encontram no meio da área. Pode bater de nada agora. Chama o nome do seu filho e da corra. Chama o nome do seu filho. É guerra. É guerra. É guerra. Pachada. Cadeira. Pachada. Pachada. Só de agora. Pode bater de nada. Esses filhos. Esses homens que estão preparados aqui. Eles têm outro. Eles têm outro. Eles vão perder seus pais. Eles pertenem. A um Deus. 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 Descartamos agora. Nós batimos a todos os nossos filhos. Em nome de Jesus. Revolta na revolião. Revolta na revolião. Vamos sair de fora. Paga isso. Paga o seu filho agora. Chama o nome dos meus filhos. Pensa o meu nome. Você foi de merda. Você criou a sua vontade agora. Descarta. Descarta. Descarta o seu filho agora. Em nome de Jesus. Paga isso. Paga isso agora. Senhor. Descarta o seu filho agora. Onde estão os filhos agora. Vocês são visitados. Vocês são tocados. Em nome de Jesus. Eu quero ver pra nós, pai. O inferno perde agora. A força de atuar. Vamos lá. O nosso exército. O nosso jovem. Caiu na terra agora. Os planos de Santana. Em nome de Jesus. O nosso jovem. O nosso jovem. O meu filho. O meu filho. Paga o nome. O meu filho. O meu filho. O meu filho. São herdeiros. São herdeiros. São herdeiros. Os herdeiros. Diga uma ordem. Os planos. As estratégias. São herdeiros. O meu filho. São herdeiros. São herdeiros. São herdeiros. Não terá. Não terá. Não terá mais. Não terá mais. Poder. Poder. Ação. Ação. São os meus filhos. São os meus filhos. Nós consagramos mais uma vez. Diga uma ordem. Nós consagramos mais uma vez. Nos nossos filhos. Não serão Jesus Cristo. Nós não temos filhos. Para a perdição. Mas os nossos filhos. São os nossos milagres. São os nossos profetas. E nós esperamos. E determinamos. E as trevas. As trevas. Não terão poder. Em nome de Jesus. E aqueles. Para a perdição. E aqueles. Para a perdição. Que já estão com o coração. Dovinado. 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 Pelas trevas. Pelas trevas. Nós temos uma ordem agora. Sobre esses filhos. Sobre esses filhos. Sobre esses filhos agora. Sobre esses filhos agora. Diretor de ensinamento. Estrevas. Aonde eles vão. Onde eles vão. Estuda. Não tocará mais. Estrevas. Eu creio. 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 É um milagre. Que está acontecendo. É boa. É boa. É boa. É boa. É boa. Agora. 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 Chame um dos filhos agora. Chame um dos filhos. Meu filhos. Chame um dos filhos. Eu chamo o Daniel Lucas. O Diego. Os filhos que virão. Chama. 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 Reclare ele. Reclare. 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 Leve de volta, leve de volta, leve de volta, leve de volta, de volta, de volta para a presença de Deus. E diga assim, os meus joelhos marcarão a história dos meus filhos e o futuro deles. Não depende de mim, mas eu entrego ao Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, meus filhos, vão vencer os profetas, benditos do Senhor, está cancelado. Toda a morte, suicídio, em nome de Jesus, Constituição, está cancelado, todos aqueles que já planejaram, fugir de casa, não vão. Porque os franches do Senhor vão encerrar e operar milagres. Nós seramos, como mais, a vitória dos nossos filhos. E no joelho Venceremos Todos os obstáculos E todas as estratégias Do inferno Cairá Vai lá Vai lá Tomamos posse Do milagre Chama seu filho pra bênção Vem filho Vem, vem, vem pra bênção Vem, vem, vem Porque a bênção vai acompanhar Em nome de Jesus A bênção se derrame Até vivo Gerações Sua família E os filhos Vem, 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 vem Que a bênção se derrame Até vivo Gerações Sua família E teus filhos E os filhos De teus filhos Que a bênção se derrame